Esse é o baile da macona e das casinhas, não tem caô É onde a filha chora e a mãe não vê, mano Putaria com a misséria É o hit, é o doce Tô e toma lá dentro, lá dentro Lá dentro, é tudo lá dentro Lá dentro, lá dentro, lá dentro Tô e toma lá dentro, lá dentro Lá dentro, é tudo lá dentro Lá dentro, lá dentro Tô valendo, troca paella Eu dou tudo que ela quer Tô valendo, troca paella Eu dou tudo que ela quer Senta na pica, mulher Vai, pode 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 na pica, mulher Vem a viável, vem jogando Esse é o momento de sorte Então faz jogando, a rapa é bolando Hoje pode E ela desce, ela sobe Ela desce, ela sobe, desce, desce, caboceta por cima da big foda Aê DJ Magnata, terremoto é nóis e nóis passa por cima, entendeu? Tô e toma lá dentro, lá dentro, lá dentro, é tudo lá dentro Tô balinha, tô droga pra ela, eu dou tudo que ela quer Tô balinha, tô droga pra ela, eu dou tudo que ela quer Tô balinha, tô balinha, tô balinha, tô balinha E ela desce, ela sobe, ela desce, ela sobe, desce, desce, caboceta por cima da big foda Esse é o baile da macona e das casinhas, não tem caô É onde a filha chora e a mãe não vê, mano Tô balinha, come sério É o hit, é o doce Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Guardo, guardo Porto Obrigado.